Para marcar o dia mundial de luta contra a tuberculose, lembrado no último sábado, o Ministério da Saúde apresentou hoje um balanço do número de casos da doença no Brasil. Os dados revelam que a tuberculose é a quarta causa de morte entre doenças infecciosas, mas que o país registrou na última década queda de quase 16% na taxa de incidência da doença. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. A tuberculose é transmitida de uma pessoa para outra quando o doente fala, espirra ou tosse. Tem cura e o tratamento é de graça, mas a doença pode levar à morte se não for tratada. Os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde mostram que em 2011, pela primeira vez, o número de casos de tuberculose no Brasil foi menor do que 70 mil. A queda em relação a 2010 foi de 13,5%. A taxa de mortes também continua caindo. No ano 2000, foram 31 mortos para cada 1 milhão de habitantes. Em 2010, 24 mortes para cada 1 milhão de habitantes. Nós acreditamos que isso é resultado, primeiro, de uma maior descentralização das ações do programa, treinamento, apoio para que as equipes de saúde da família façam diagnóstico dos casos e acompanhem as pessoas que estão em tratamento. Segundo, o próprio impacto da melhoria das condições sociais no Brasil. Os números são positivos, mas o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que ainda não dá para comemorar. A tuberculose é a quarta doença infecciosa que mais mata no Brasil e a primeira entre os pacientes com AIDS. Por isso, o governo vai intensificar as ações de combate à doença. É importante termos praticamente dobrado a intensidade da redução da curva da taxa de incidência, mas é fundamental mantermos, e é bom aproveitar esse dia, mantermos o tema da tuberculose como algo prioritário ainda para o conjunto do sistema único de saúde. Por isso que os indicadores de tuberculose, hoje eles entram em todas as políticas de avaliação que o Ministério da Saúde desenvolveu para o sistema único de saúde, que pactou com os estados e municípios, sobretudo aquelas políticas que podem significar incentivos financeiros para os estados e municípios. O governo também quer intensificar a parceria com instituições que trabalham com indígenas, população carcerária, pessoas com HIV e moradores de rua, que são os grupos com mais risco de contrair tuberculose. Ações específicas para essa população, como o consultório na rua, nós já temos 100 consultórios na rua em funcionamento. Chegaremos a mais de 300 até 2014, que é um equipamento montável para fazer a busca ativa e o tratamento de pessoas que moram na rua e que têm situação de dependência química. Mas a nossa grande ação é que esse consultório na rua, que se amplia cada vez mais, já assuma também o papel de acompanhar os casos de infecção de tuberculose e o tratamento adequado. Hoje foi lançada a campanha de conscientização para reforçar a mensagem de que quem tem tosse seca e continua por mais de três semanas, deve procurar o serviço de saúde.